Durante a investigação, os inspectores da Polícia Judiciária descobrem a vida paralela do suspeito. Negou sempre ter um relacionamento com Mónica e ter tido contacto com ela. Quando foi chamado a depor, deu o número de telefone do telemóvel que usa, mas que as autoridades descobriram depois não ser o único. Fernando tinha um outro telemóvel, comprado em junho passado com o qual comunicava com a vítima. Ninguém saberia da existência daquele aparelho. A segurança com que dizia não ter mantido contacto com a desaparecida prendia-se alegadamente com o facto de acreditar que aquele meio de comunicação jamais seria descoberto. Mas não só foi como permitiu seguir-lhe o rasto, avaliar conversas e dar um caminho certeiro às autoridades sobre o que aconteceu naquela fatídica noite. Eu, para mim, penso que ele matou a minha filha. Quero respostas e quero saber o que é que ele fez à minha filha. Ou, mano-se que me diga, olha, ela está ali ou ela está acoláu. Não é? A minha filha não veio a ser do nada. Ele, para já, vai buscar-la. Se a vai buscar-lhe, ele que a traga. Ou morta ou viva, que a traga. E já que foi descovarde, que eles digam onde está o corpo da Mónica. Para que nós todos pudéssemos ter sossego, ter paz, e também a Mónica ter a casinha dela, que é a última morada, que Deus lhe pode dar. Do telemóvel oculto foram feitas chamadas e trocas de mensagens no dia 2 e 3 de outubro. A última vez a seguir ao jantar que Mónica tinha tido com os filhos, à altura em que depois saiu de casa. Ela não tinha casa. Alguém teve que levar. Se fosse a pé, ela tinha que estar pelas proximidades. Ninguém a viu. Às 11 horas, isso estava a ir para casa. Nunca mais apareceu. Há 7 meses, onde é que ela ia a pé? Não podia ir muito longe. Fernando terá saído desta moradia imponente, onde vivia com os pais, e ido buscar Mónica à casa. Mas não sem antes, alegadamente, ter desligado o telefone que usava. Com o outro telemóvel, terá ligado a Mónica numa chamada que ativou a célula na Mortosa, a 800 metros da casa desta mulher. Dali, terão seguido para o apartamento da Torreira. Comprovam o telemóvel da desaparecida, que foi desligado à 1h50, já de dia 4. O que aconteceu durante toda a madrugada é a grande dúvida. Na manhã seguinte, o telemóvel oficial de Fernando é ligado e ativa antenas em Vila Nova de Gaia, e é aqui que a polícia descobre que Fernando é proprietário de uma casa, neste prédio, na localidade de Pedroso. O aparelho volta a deslocar-se e a dar sinais entre as 3h30 e as 4h da tarde, acionando antenas na localidade da Torreira. A investigação estende depois por um caminho mais longo que obriga a PJ a equacionar cenários que justificam a demora a encontrar o corpo de Mónica. É que o telemóvel desta mulher é ativado às 4h da tarde na estrada municipal 1008, em Cuba, no Alentejo, onde a família do suspeito tem uma herdade e sociedade agrícola. Confrontado com os detalhes, Fernando negou tudo. Disse não ter outro telefone. Só não esperava que o filho mais velho de Mónica tivesse entrado nos ficheiros do telemóvel da mãe através do computador e que, comparando o número que até à data não se sabia de quem era, o mesmo estivesse registado na agenda da vítima com o nome de Fernando. A juntar a isto, nas buscas domiciliárias, a polícia judiciária encontrou, na florista gerida pela mãe, o talão de compra do aparelho e, em casa, a fatura do mesmo. A PJ passou a pente fino casas, terrenos, armazéns e deu de caras com novas pistas. Numa carrinha do suspeito foi encontrado um tapete com sangue e também no chão da casa de Vila Nova de Gaia, vestígios hemáticos suspeitos. Serão agora realizadas análises para fazer comparação ao ADN de Mónica. Também o apartamento da Torreira terá sido sujeito a uma limpeza profunda com a utilização de detergente e soda cáustica, nomeadamente na casa de banho e na sala, onde terá estado um tapete. Fernando confirmou à PJ que foram feitas limpezas naquela habitação e que terão sido realizadas pela mãe. Confrontado com a mesma questão, o pai do suspeito contradiz o filho e diz ter sido Fernando a limpar. Contradições, confrontos e provas que convenceram a juiz e colocaram Fernando Valente na cadeia.